No mais, amigos, eu estou aqui no CAPS e ao meu lado está o doutor Tiago Mello, que é psiquiatra e que presta um grande serviço aqui junto a essa instituição. E a pauta de hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e também sobre depressão. Nesse tempo de pandemia, todos nós fomos surpreendidos por conta do isolamento social e eu vim acompanhar de perto o trabalho aqui do CAPS e dos profissionais que aqui diariamente se dedicam para saber um pouco sobre essa realidade. Doutor Tiago, muito obrigado pela entrevista antecipadamente. Eu queria que o senhor me falasse direto ao ponto, quais são os principais sinais de ansiedade que a gente possa identificar? Sim, os sinais de ansiedade são diversos. O que a gente está encontrando na população atualmente é o que a gente chama de transtornos da adaptação. Seria o que? Pessoas com mudanças muito significativas no estilo de vida, no padrão de vida, por exemplo, por um luto ou por um adoecimento, um adoecimento de alguém próximo, uma ameaça de adoecimento, começam a apresentar alguns sintomas afetivos. Esses sintomas afetivos, que geralmente são ansiosos ou depressivos, dependendo da gravidade, podem gerar algum prejuízo funcional nessas pessoas. A ansiedade, elas são preocupações excessivas, flutuantes, que começam a atrapalhar o sono do indivíduo, começam a atrapalhar a capacidade de trabalho, começam a atrapalhar a capacidade de relacionamento, capacidade mesmo de circulação social começa a ficar prejudicada, começa a gerar, por exemplo, distraibilidade, pode vir associada a tensão muscular, fadiga muscular, falta de coragem para as atividades. Então, à medida que isso vai avançando, pode gerar um quadro até mais patológico, gerar algum prejuízo realmente na vida do sujeito. Com esses sintomas, como tratar? Olha, o tratamento disso que eu chamo de transtornos de adaptação, a maioria não implica necessariamente um tratamento medicamentoso. Às vezes, é só realmente uma reorganização de cheiro de vida, o que a gente chama de medidas de higiene do sono, para tentar melhorar a qualidade daquele sono. um reasseguramento social, para as pessoas que têm algum vínculo religioso, a religião, a fé, pode ajudar sim nesse componente. Então, realmente é uma mudança de cheiro de vida que promove uma melhora progressiva. Geralmente, esses sintomas, eles são tidos como autolimitados, ou seja, progressivamente, ao longo dos dias ou semanas, eles vão melhorando. Vamos falar agora sobre depressão. Eu queria que você explicasse, a questão da depressão é muito relativa, de pessoa para pessoa. Mas, assim, quais também os sintomas que a gente pode observar que alguém está ali, aparentemente depressiva, e de que maneira tratar isso? A depressão é outra apresentação possível dentro do que a gente está passando. Então, algumas pessoas evoluem realmente com sintomas relacionados à depressão. E a depressão, ela vai se caracterizar, principalmente, por um humor deprimido, que é uma tristeza persistente, não pontual, mas algo que dura semanas, incomodando o indivíduo, gerando um prejuízo na vida do indivíduo. Isso vem associado à anedonia, que a gente chama, que é o quê? Perda de prazer para atividades que antes o sujeito tinha. Junto disso, vai vir também o prejuízo cognitivo, que é a capacidade de concentração, atenção nas suas atividades, alteração do sono. Em alguns casos mais graves, pode vir a ideação, suicídio, comportamento autoagressivo. Enfim, é um conjunto sintomatológico que dura algumas semanas e, como eu falei, gera prejuízos na funcionalidade do indivíduo. Então, o indivíduo já não consegue manter algumas atividades que antes fazia regularmente. A questão da depressão, ela obrigatoriamente precisa ser tratada com medicação ou com outro método? Não. Os casos leves a moderados não necessariamente precisam de medicação. Às vezes, uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico é suficiente para manejar o quadro. Os casos mais graves, esses precisam de moderado a grave, precisam obrigatoriamente de se associar a uma medicação. Há essas outras práticas terapêuticas também. Para as famílias que têm um membro da família, alguém próximo que está com depressão, como eu devo me comportar, me portar como uma pessoa que está com depressão? Como deve ser a minha postura? O suporte social é fundamental. Então, realmente, a pessoa com depressão precisa estar em um ambiente social que se sinta acolhido, que se sinta respeitado, que possa expor seus sintomas e que tenha realmente alguém que escute dessa continência a essa angústia. Então, essa seria a conduta básica para quem convive com a pessoa com depressão. Agora, lembrando, se os sintomas forem mais graves, é fundamental que se busque um profissional de saúde, se busque um profissional de saúde para que ele possa ter um manejo mais adequado do quadro. Seria correto, me corrija se eu estiver aqui equivocado, entrar para ganhar a confiança daquela pessoa que está com depressão, você, por um momento, entrar no mundo dele, imaginário dele, para você. Porque eu percebo que, às vezes, a pessoa, quando está depressiva, quando ela é contrariada, ela acaba sendo agressiva, porque ela não está sendo compreendida. Seria um método, eu confesso para o senhor que eu faço muito isso. Quando eu lido com pessoas com depressão, ela me chega contando uma história e eu entro no mundo dela para ganhar aquela confiança. É correto ou não? Na verdade, mais do que entrar ou não no mundo da pessoa, o fundamental é escutar. Realmente, algumas pessoas, quando expõem alguma coisa, precisam, de fato, que alguém as escute com uma atitude compreensiva, ou seja, com uma atitude empática, com aquela atitude de tentar se colocar no lugar do outro. Então, essa escuta compreensiva era suficiente para você realmente dar esse apoio social para essas pessoas que estão passando por esse momento. Doutor, falando sobre o seu importante trabalho, junto aqui ao Capes, nesse tempo de pandemia, os seus pacientes que o senhor acompanha, para aqueles que estão ainda em tratamento, por conta desses isolamentos, eles regrediram, estão estáveis? Como é que está? Olha, é muito variável isso. Depende de cada caso. Existem algumas pessoas que são um pouco mais graves, que têm uma capacidade de adaptabilidade menor. Então, outros não. Então, essa evolução é muito variável. Mas eu costumo dizer isso. Saúde mental, às vezes, a gente tem muita ilusão que é um estado permanente de felicidade, de bem-estar. E não necessariamente. Saúde mental é, predominantemente, adaptabilidade. Ou seja, o indivíduo mais saudável é aquele que melhor se adapta às intercorrências que a vida vai nos proporcionando. Então, isso é muito variável de paciente para paciente, de pessoa a pessoa, não só dentro do campo patológico. Lógico que a pessoa que tem uma predisposição a quadros ansiosos, predisposição a quadros depressivos prévios, acabam tendo um risco maior e que esses quadros fiquem agudos dentro do contexto atual que nós estamos vivenciando. Doutor, em relação à questão do público, quem são as principais, as maiores vítimas de depressão? São homens, são mulheres, são jovens? A depressão é uma doença que não tem gênero. Ela acomete a população de uma forma geral. Recentemente, a gente tem percebido um aumento da incidência de jovens, particularmente de adolescentes, com sintomatologia depressiva na população, que é um quadro que vem nos preocupando. A média de idade? A depressão pode acontecer em qualquer idade, qualquer faixa etária também. Não tem uma faixa etária específica. Geralmente, é mais comum entre os 20 e 30 anos, o primeiro episódio, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Doutor, quais são os principais relatos que lhe chegam que é desencadeada a depressão nos relatos desses pacientes? Isso é interessante porque a depressão não obrigatoriamente precisa de um gatilho, precisa de um fator desencadeante, embora seja o comum, realmente. Conflitos conjugais, conflitos relacionados ao ambiente de trabalho. Atualmente, a gente tem visto também muita depressão secundária. A violência, viver em ambientes, em sociedades realmente mais violentas, tendem a desencadear. Então, servem com esses gatilhos, mas não obrigatoriamente é necessário um gatilho para desencadear um episódio depressivo. A depressão também atinge as crianças? Também pode atingir crianças, sim. Embora seja um pouco mais raro, mas existe sim a depressão infantil. Como eu falei, a depressão pode atingir qualquer faixa etária. Para os pais, acredito eu que é raro, não é tão comum, para os pais que têm crianças, que tipo de observância o senhor faria para os pais no comportamento dos filhos que pudessem dar sinais de depressão? Na verdade, quando eu coloco que é um pouco mais raro, é um pouco mais raro essa apresentação clássica de depressão. A questão é que a depressão na criança, às vezes, tem uma apresentação muito diversa. Então, a criança pode se apresentar, por exemplo, com algum comportamento escolar estranho, uma tendência a isolamento, já não quer tanto brincar com os amigos, ou então um comportamento mais, de repente, irritadíssimo, agressivo. Então, geralmente, essas manifestações dificultam um pouco, porque elas não costumam se apresentar como aquela depressão tradicional, aquela depressão clássica. Bem, gente, acabei de falar com o doutor Tiago Mello, que é psiquiátrico. Eu quero lhe agradecer por demais, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem está acompanhando essa matéria, ela trouxe muitos esclarecimentos e acompanhar um pouco do trabalho. E quero aqui, no Ensejo, parabenizar o trabalho, que o senhor desenvolve o seu comprometimento, e de cuidar dessas pessoas que realmente merecem uma atenção especial. Obrigado. 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 Obrigado.